O cenário indie se tornou extremamente competitivo nessa última década, com centenas de jogos lançando ano após ano e eles sempre competindo entre si para ver qual vai se tornar o clássico cult do ano. Em 2021, Death's Door parecia ser esse jogo, um RPG isométrico com mecânica de Souls-like, arte única e trilha-se na hora linda e atmosférica. No momento que o jogo lançou, eu vi muitas pessoas positivamente falando sobre ele, mas então algo aconteceu. Na mesma velocidade que Death's Door apareceu, ele simplesmente sumiu, o hype veio e morreu e o jogo meio que morreu junto. O que é uma baita injustiça porque após jogá-lo pela primeira vez recentemente, eu descobri nele muitas qualidades que o separam seus competidores. Eu tenho muito a dizer sobre esse jogo, então vamos começar. Em Death's Door, você controla um corvo imortal que trabalha como ceifador de almas. Ou seja, após chegar a hora de uma pessoa ir para a próxima vida, você é contratado para ir buscar a alma dela. Porém, durante a sua última missão, a alma que você foi contratado para ceifar é roubada e eventualmente perdida. E sem essa alma, você não pode mais voltar para casa além de ser destituído de sua imortalidade. Basicamente sendo amaldiçoado a uma vida mortal nesse mundo em decadência. Porém, caso você ceife a alma dos lordes desse mundo, talvez você possa ter uma chance de recuperar sua imortalidade. Então assim você parte uma jornada para concluir o seu contrato e voltar ao seu mundo. Ao longo de sua jornada, descobriu uma cadeia de conspirações que implicam uma realidade muito mais sombria do que você a princípio acreditava. Se tratando dos gráficos, os desenvolvedores fizeram um trabalho sensacional. As animações são extremamente bem telegrafadas e complexas, tornando o combate infinitamente cativante. Ainda mais com os diversos efeitos visuais explodindo durante as lutas. Mas sem tirar a atenção da dança de ataques e desvios em que você e seu inimigo estão engajados. O universo do jogo é refinado através de sua caracterização artística, com muitas áreas destoadas de cores, mas mesmo assim repletas de personalidade. E essa destoação tem o efeito de destacar as áreas mais vibrantes e cheias de vida que esse mundo tem a oferecer. Complementando esses visuais, estão os efeitos e trilhas sonoras. Partindo que torna o combate de Deathsdor tão engajante, é insatisfatório e os efeitos sonoros podem ser. O som de Hit é extremamente potente e responsivo, e os temas são bastante variados e bem compostos. Trazendo um senso de melancolia durante a exploração, de grandiosidade durante os combates e até de perigo nos momentos mais sombrios da narrativa. O combate de Deathsdor é bem interessante. Ele na superfície é bem simples, ataque o seu inimigo, desvia os ataques vindo em sua direção. Cada inimigo tem ataques únicos que você precisa aprender para derrotá-lo, sem ser morto no processo, claro. E quando vários tipos de inimigos são postos na mesma zona de combate, você precisa utilizar-se de seus conhecimentos para propriamente lidar com a combinação de ataques deles. Mas ao longo dessa jornada, você recebe novas armas e magias para personalizar a sua experiência. O meu maior problema com essa seleção de armas é que nenhuma delas me pareceu melhor do que a arma que você começa o jogo. O martelo é muito lento e o dano nem é tão maior para compensar. E por outro lado, as facas são muito fracas e a velocidade maior não ajuda em nada, visto que você só consegue acertar alguns hits no seu inimigo antes de precisar desviar dele. As magias também tem um problema parecido de redundância, mas em bem menor severidade. Eu não dei upgrade em nenhuma dessas magias, então durante minha playtour eu só usei elas para resolver quebra-cabeças. E elas funcionam bem nesse quesito. Na superfície, se você ver o nome do jogo, imediatamente imagina que esse é um Souls-like. Mas para minha surpresa, eu sinceramente não sei se dá para categorizá-lo como um. Para começar, você não tem uma forma de cura portátil, você só pode recuperar a vida em lugares fixos espalhados pelo mapa. E primeiro tem que ativá-los usando sementes escondidas pelas áreas do jogo. O jogo te dá muito mais semente do que você precisa, então isso nunca foi um problema pessoalmente. Mas o que mais separa esse jogo de um Souls-like é que ele é relativamente fácil. Você não perde experiência quando morre, o que me pegou de surpresa positivamente logo de cara. Sem contar que os ataques são extremamente bem telegrafados. A experiência é usada para evoluir suas skills, como por exemplo, aumentar seu dano com as armas, aumentar a velocidade de ataque, etc, etc. Eu mencionei que eu não usei magias na minha primeira playthrough, mas se eu tivesse as evoluído, imagino que teriam se tornado bem fortes. Ou seja, o jogo abre espaço para criar sua própria build, o que é algo que eu aprecio demais nesse tipo de jogo. Mas é, ao invés de Dark Souls, eu pensei muito mais em Zelda jogando Death's Door. Recentemente saiu um outro jogo chamado Tunic, e a estrutura de exploração é bem similar. Você tem um mundo aberto enorme para explorar, mas com uma progressão linear dentro dela. Após chegar em uma nova área, você tem que derrotar os inimigos e falar com os habitantes, aprendendo mais sobre a história do lugar, aos poucos fazendo progresso, até chegar na dungeon da área. Lá você resolve uma variedade de quebra-cabeças até encontrar uma habilidade nova para te ajudar a completá-los, por fim lutando contra o chefão da região e abrindo uma nova área para explorar no mapa. Essa estrutura de jogo de aventura é infinitamente viciante, e foi posto em prática com perfeição em Death's Door. O que ajuda o jogo a fluir tão bem, é que ele é bem curtinho, levando apenas de 7 a 8 horas para completar na sua primeira playthrough. Explorar esse universo é extremamente divertido, e existem segredos escondidos por toda a parte. Inclusive, alguns dos momentos mais divertidos que eu tive com o jogo foi resolvendo quebra-cabeças para encontrar itens, ou até mesmo abusando das físicas do jogo para chegar em um baú mais cedo do que eu devia. Alguns dos segredos mais difíceis também são os que guardam as melhores recompensas. Há 16 templos escondidos pelo jogo, 8 de vida e 8 de mana. Para cada 4 templos de vida, ou de mana que você encontra, você aumenta o seu nível total com elas, começando com 4 pontos e terminando com 6 de cada. Um ponto que me impressionou é que o combate não dá muita experiência, com a maior parte dos inimigos dando apenas 1 ou 2 pontos cada. Ao invés disso, você é incentivado a evoluir através da exploração, com milhares de pontos de experiência escondidos ao redor do mapa. Essa é uma ideia que eu não lembro de ter visto em outros jogos, e tornou a exploração constantemente gratificante. Finalizando, o jogo entra em promoção por 25 reais frequentemente na Steam, e para um jogo fantástico como Death's Door, definitivamente vale o preço. Ele leva cerca de 7 horas para zerar na primeira playthrough, mas tem uma lista extensa de coisas que você precisa fazer para liberar o final verdadeiro. O que provavelmente vai levar umas 20 horas para completar, então dá para realmente fazer o seu dinheiro valer aqui. Então é isso, Death's Door é um jogo fantástico, e eu estou muito feliz de ter dado uma chance para ele, pois foi uma das minhas melhores experiências com o jogo em 2022 até agora. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, caso tenham curtido, por favor se inscreva, pois ajudaria bastante o canal. Muito obrigado por assistirem, isso significa muito para mim.